Agora ele vai tirar o seu primeiro vez Pega a live, meu amor Esse é o primeiro Você me viu? Esse é o primeiro Oh, oh, amor de mãe Estou aqui e cheguei pra dançar Sou como o amor de mãe Estou aqui e cheguei pra dançar Nós somos todos vaqueiros Guardiões da nossa maçônia Do azul e branco festeiro Do caboclo raiz amazônida Do caboclo raiz festeiro Do caboclo raiz amazônida A minha filha tão linda Corriso encantador É caprichosa de berço Tem nome do criador De rock cinti o primeiro Criou o meu boi vencedor E a comida E o crime não para